Olá, pessoal! Meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Se você é novo aqui, já se inscreve e curte aí, que isso nos ajuda bastante. Para quem nos segue, já sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas com peritos dentistas dos estados e do Distrito Federal para saber um pouquinho da rotina de trabalho deles. E hoje o meu convidado é o Fábio Delwin, para falar um pouquinho de como é o trabalho da perícia criminal no Distrito Federal. Mas antes, solta a vinheta! Oi, Fábio, tudo bem? Primeiro, eu queria te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui no canal e queria te dar as boas-vindas e também queria te pedir para você se apresentar. Oi, Geraldo. Primeiramente, eu que tenho que agradecer. Eu sei o quanto você é engajado aí nas redes sociais, fazendo um trabalho super maravilhoso e eu me sinto extremamente lisonjeado de estar participando do teu projeto. Para quem não me conhece, então, me chamo Fábio Delwin. Sou perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. A minha graduação é em odontologia, né? Eu formei na Faculdade do Rio Grande do Sul. E depois eu segui os passos na especialização, mestrado em odontologia legal. E hoje em dia, terminando o doutorado ainda. Tem que terminar esse ano. Isso aí, muito bem. Fábio, então vamos começar a entrevista? A primeira pergunta que eu faço para todo mundo é qual o nome do cargo do seu estado? Porque a gente sabe que isso varia bastante de estado para estado, ou melhor, ainda o DF. Sim. Aqui, o nome do meu cargo é perito criminal. Embora a prova seja específica de odontologia e a área de formação odontologia, a gente não tem aqui, no DF, o cargo odontologista. Então, o dentista de área de formação odonto faz a prova para perito criminal. Entendi. E qual instituição que vocês pertencem? A gente pertence à Polícia Civil do Distrito Federal, que está subordinada ao governador. Mas o nosso subsídio vem do Fundo Constitucional. Entendi. Por isso que o subsídio de vocês é igual ao da Polícia Federal. Bom, a gente já teve concurso com prova específica de odonto e também uma prova geral para todo mundo. Como que foi no último concurso? É, o último concurso que foi o que eu fiz, a prova era para área específica e cada área tinha a sua classificação. O que não ocorreu no outro concurso anterior, ainda o meu, que também tinham provas específicas para suas áreas de formações, mas a classificação era geral. Entendi. Está vendo, pessoal? No Distrito Federal as coisas são um pouco diferentes dos outros estados. Mas por isso que o pessoal confunde, às vezes, essas provas com o nome do carro, etc. Mas por isso que eu estou trazendo esses especialistas de cada área para estar esclarecendo isso para a gente. Bom, uma pergunta mais pessoal agora. Como foi a sua preparação para o concurso? Ah, muito estudo, né? Eu acho que preparação para o concurso se resume nisso, em muito estudo. Ainda mais porque cada vez as pessoas estudando mais, mais qualificadas, mais cursinhos preparatórios bons, o acesso a esses cursinhos também, né? Hoje em dia, cursos maravilhosos que você pode fazer em casa, online, em qualquer momento do dia. Então, assim, estudar é o essencial. Não tem como fugir disso, principalmente daquelas matérias básicas, né? E etc. e tal. Já a parte de odonto, eu acho que, mesmo estudando por conta, assim, também o fato de ter entrado na especialização, feito mestrado, assim, querendo ou não, a gente também está se preparando para o concurso, né? E eu costumo dizer também, assim, que estudar para concurso é um... Quando você decide o que é concurso, você entra numa fila. Você começa a estudar, você está lá atrás naquela fila. Agora, cada vez que você estuda mais, você vai galgando um lugar naquela fila. E vai chegar o momento que você vai estar em primeiro naquela fila e você vai passar. Isso aí. Ótima dica. E como é que é a sua rotina de trabalho? Então, a gente tem uma rotina híbrida aqui na Polícia Civil, que intercala o plantão com o expediente. A gente tem um plantão de 12 horas. Esse plantão de 12 horas pode ser diurno, noturno, cair em dia de semana ou cair em final de semana. A depender do período que você tem esse plantão, você tem folgas, né? Gera um determinado número de folgas diferentes, se for final de semana, se for dia de semana, diurno ou noturno. Aí você goza dessas folgas. E depois de ser... Pegar um novo plantão, você vai para o Instituto de Criminalística, lá na nossa sessão, onde vai ter a sua mesa, o seu computador. E aí a gente tem esse período de expediente para a confecção dos laudos, dos locais que a gente fez durante o plantão. Então, é esse sistema híbrido que a gente chama. Não é só plantão, não é só expediente. Eles ficam alternando. Entendi. Muito legal. E, assim, você trabalha numa sessão específica, né? Qual é o tipo de exame mais comum que você sobe? Tá. Eu sou lotado no Instituto de Criminalística, na sessão de crime contra a pessoa. Popularmente conhecida como a queridinha MV, né? Que é a morte violenta. Então, assim, o que mais a gente tem? A gente vê de tudo, o que até Deus duvida, né? Você também já foi para a rua, você sabe como é que é, o que o homem é capaz, né? Então, assim, mas... Se eu fosse elencar, então, quais os exames mais comuns? Homicídio, tentativa de homicídio, suicídio. Acho que são essas três que a gente mais atende aqui no DF. Entendi. E cite um caso que foi marcante para você na sua vida profissional, assim, que te marcou. Olha, para ser bem sincero e honesto, eu não posso falar o caso mais marcante, porque corre em si de justiça e qualquer coisa que eu fale é que eu vou identificar. Mas teve também, não foi o mais marcante, mas teve um fato, assim, bem chocante, vamos dizer assim, que foi uma criancinha que foi esmagada com um armário que caiu em cima dela. E fazer a perícia naquele local com a mãe ainda presente ali foi muito chocante, assim, muito pesado. Mas, de uma maneira geral, assim, também locais de suicídio tem essa carga, assim, pesada que a gente fica pensando uns dias depois ainda, assim, e que acaba marcando a gente também. Entendi. E qual conselho você daria para quem quer seguir essa carreira? É, o conselho é estudo, foco, determinação, correr atrás de títulos, isso também ajuda na hora do concurso, né, fazer uma especialização, um mestrado, um bom cursinho, porque tem cada vez mais pessoas bem preparadas. E o que que acontece? Cada vez menos vagas disponíveis para o donto. Então, isso acaba que o nível de estudo e de preparação e de qualificação dessas pessoas está num nível super alto. Então, assim, primeiro grande conselho, não tem como fugir do estudo. O segundo conselho, que o que eu daria é, tira da cabeça que a carreira de perito criminal é glamurosa. não é aquilo que você vê na série, no seriado, no cinema, porque o sangue tem cheiro, o cadáver tem cheiro, a casa das pessoas tem cheiro, você adentra lugares inusitados, você vai em lugares que você nunca na vida iria antes, e você pode se acordar de madrugada, se o seu plantão é noturno. Então, assim, se você tem essas características, então, siga estudando. se você acha que não vai conseguir vencer esses obstáculos todos, então, já é a hora de decidir, né? Então, assim, são esses dois conselhos. Acho que eu dou estudo, muito estudo, e tirar da cabeça esse glamour todo que as pessoas acham da profissão. Ótima dica, Fábio. Muito bom. Acho que a pessoa, realmente, ela tem que ter aquele objetivo e saber se é aquilo mesmo que ela quer. Muito bem. Exato. Agora, só para a gente terminar, eu queria fazer um bate-volta com você. Vamos lá? Bora. Plantão ou expediente? Ah, eu sou do plantão. Eu não gosto de rotina. E o plantão, você nunca sabe como vai ser. Cada dia é diferente. Nada se repete. Eu não gosto da rotina, então, com certeza, plantão. perícia no vivo ou no morto? Ah, no morto. Toda a vida no morto. Ossada ou carbonizado? Assim, carbonizado é uma perícia bastante fácil de ser feita quando cai, assim, num local de crime. Então, não é uma perícia enjoadinha de se fazer. Uma perícia fácil. Mas, como toda a minha formação é em antropologia, desde a especialização, mestrado e doutorado, então, assim, eu não tenho como não escolher, né, ossada. Traumato ou tanato? Ah, eu sou da traumatologia. Gosto de estudar as feridas. identificação odontológica ou por DNA? Ah, você está de brincadeira nessa, né? É lógico que odontológica. Até porque a identificação odontológica é mais precisa que a identificação do DNA. Teoria ou prática? Prática. Toda a vida. Eu gosto de botar a mão na massa. Perícia cível ou criminal? Criminal, sem dúvida alguma. perícia ética ou trabalhista? Olha, ética e trabalhista eu nunca fiz, geral. Mas, se eu fosse escolher, eu acho que eu ainda ficaria com a trabalhista. Perito do juízo ou assistente técnico? Perito do juízo. Assistente técnico é muito parcial. Não gosto disso, não. Agora, fala pra gente se uma referência na odontologia legal pra você. Ah, sem dúvida alguma o nosso memorável Eduardo Daruj. Porque quem assistiu, quem teve a honra de ter tido um pouquinho de convívio com aquela pessoa e ter tido alguma aula com ele nunca vai esquecer do conhecimento que aquele homem tinha, como ele era atencioso e, além do mais, foi graças a ele que a odontologia legal existe na Unicamp. Foi ele que fundou e toda a minha formação vem de lá. Então, as minhas honras e todos os meus agradecimentos a Eduardo Daruj. Isso mesmo. Nossa, assim embaixo, a gente fez o mestrado junto, eu lembro das aulas dele, lembro muito dele, a pessoa carinhosa que ele era e, assim, conhecimento demais que ele tinha. Eu tenho muita saudade dele, ele foi um... A calma dele, uma paz, né? Ele levava aquela aula assim, como se estivesse encontrando casos da vida, como se estivesse sentado no sofá da casa dele, assim. Muito legal. Fábio, você queria falar mais alguma coisa, despedir do pessoal, sei lá, deixar, se você tiver algum Instagram profissional? Instagram, eu tenho, não tenho profissional, não, é só pessoal mesmo, mas se quiser colocar aí, é arroba Fabio Delvo. E só tenho que agradecer, Geraldo, por ter me convidado, mais uma vez eu digo que me sinto lisonjeado pelo convite, por participar do teu projeto, e a gente está aí, né? Eu que agradeço, né? Eu sei o profissional que você é, além de tudo, um amigo que eu conheço há muitos anos, e assim, queria desejar tudo de bom, hein? Sucesso aí na profissão aí no DF, e pessoal, é isso aí, curte o vídeo e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, Fábio, até mais. Tchau. Tchau.